O Papa Francisco enviou uma mensagem ao povo cubano há dois dias de sua chegada à Ilha Caribenha. O vídeo de pouco mais de quatro minutos foi exibido pela TV Estatal Cubana na quinta-feira, dia 18 de setembro, que pela primeira vez na história reproduziu uma mensagem de um pontífice. Jesus os tem ao coração, afirmou o Papa ao dizer que tinha uma mensagem muito simples, porém importante e necessária para dizer. Vou visitá-los para compartilhar a fé e a esperança, para que nos fortaleçamos mutuamente no caminho de Jesus. Francisco agradeceu as orações com as quais o povo cubano tem se preparado para a viagem apostólica, dizendo que chega como missionário da misericórdia e da ternura de Deus. Por fim, o pontífice disse que será somente mais um peregrino no santuário de Nossa Senhora do Cobre, como um filho que deseja chegar à casa da mãe. E a padroeira de Cuba confiou esta sua décima viagem apostólica, assim como todo o povo cubano.